Nós estamos vendo pequenas variações nas projeções quanto ao desempenho da economia brasileira este ano. O Banco Central, no relatório trimestral de inflação que foi divulgado hoje, até manteve a projeção de uma expansão do PIB de 0,5%, como no relatório do trimestre anterior. Agora, o governo também trabalha oficialmente com 0,5%, mas os bastidores já começam a falar em uma redução para 0,4%, dada até a evolução de arrecadação. É importante para o governo ter uma precisão maior nessas projeções, para saber com que condição de receita ele vai poder trabalhar, até para cumprir a meta fiscal, que é de um déficit este ano de R$ 139 bilhões. Se a economia cresce menos, há uma geração menor de impostos, e, consequentemente, talvez o governo tenha de fazer outros ajustes do lado das despesas para tentar compensar e poder manter essa meta. O mercado financeiro já reduziu a projeção de crescimento para 0,4%, alguns grandes bancos do país já trabalham com 0,3%, todo mundo fala, e daí que os grandes bancos estão projetando menos. Questão que eles tentam antecipar o que está acontecendo com a economia, o que poderá acontecer, até para ter maior segurança na gestão do crédito, na definição de juros. Então, é importante, sim, essa sinalização. O que se percebe é que as incertezas políticas começam a afetar, não apenas as projeções, mas o próprio encaminhamento da agenda econômica. Se imaginava, por exemplo, que daria para resistir no que se refere à tramitação da reforma trabalhista no Congresso. Mas já está havendo adiamento de, por uma semana, duas semanas, o governo já sofreu uma derrota em uma das comissões, então fica uma incerteza maior em relação à reforma da Previdência, que vai exigir uma articulação política muito maior, e aí nós podemos ver o governo muito mais preocupado em se defender, o presidente Temer em particular, com relação à denúncia que será apresentada pela Procuradoria. Então, não dá para ele atacar em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, tentar obter apoio político na própria defesa, e de outro, tentar avançar com a reforma da Previdência, que desde o início já enfrentava uma resistência muito maior, até da base de apoio do governo. Então, agora, com a fragilidade política, a situação pode ficar mais difícil. Já se fala na discussão da reforma da Previdência, só no segundo semestre, lá para setembro, sendo que ela não passou sequer pela Câmara, é diferente da reforma trabalhista, que está quase no fim, para chegar aí na discussão, na votação em plenário do Senado. E aí nós temos toda essa mudança das expectativas, que, na verdade, por menor que seja a variação, pode indicar uma mudança de sinal. Antes, trabalhava com a possibilidade até de uma aceleração da retomada do crescimento ainda este ano, dados os números do começo de ano. E o relatório trimestral de inflação do Banco Central coloca essa situação, que a tendência seria de uma melhoria da projeção pela recuperação do PIB no primeiro trimestre, pelos dados favoráveis de atividade no mês de abril, como de comércio e serviços, os dados preliminares do mês de maio, que nós ainda não tivemos aí grandes divulgações, mas tudo indicava, pelo menos no começo do mês, um desempenho ainda positivo da economia. Aí veio a delação da JBS, que pode ter sido um marco, uma divisória, nesse andamento melhor da atividade econômica, e isso ainda deverá ser conferido. Mas já se percebe esse clima maior de incerteza, mexendo com as projeções. Então, nós devemos, sim, ter um crescimento da economia este ano, só que ele poderá ser menor ainda do que se previa. Já não era grande coisa falar em 0,5%, que ainda é mantido em algumas projeções. 0,3%, 0,4% significa uma dificuldade maior de o país fazer frente a grandes problemas, como o desemprego, que oficialmente já atinge mais de 14 milhões de brasileiros, mas nós sabemos que a precariedade do mercado de trabalho vai muito além disso. Tem a questão da reestruturação das finanças públicas, o projeto orçamentário do governo para o ano que vem mantém uma meta fiscal de 129 bilhões de déficit. É uma diferença muito pequena em relação a este ano, o que não é uma sinalização também positiva, porque não vai exigir muito aperto do governo, vai ser um ano de eleições, e talvez até prevendo isso, o governo trouxe uma certa flexibilidade para essa meta, que ela foi revista para pior. Então, o governo tende a atingir uma meta este ano de 139 bilhões de déficit, no ano que vem 129 bilhões, e fica a dúvida quanto à reestruturação de longo prazo das finanças, que dependeria muito da aprovação da reforma da Previdência no Congresso. E, de dado positivo, o que nós temos hoje mesmo é o movimento de queda da inflação, que ainda tem relação com a fraqueza da atividade, mas o Banco Central, por exemplo, nesse relatório de hoje, reduziu a projeção do IPCA deste ano para 13,8%. Para o ano que vem, trabalha com a possibilidade de chegar até 4,5%, mas, de qualquer modo, é o centro da meta, e nós devemos ter, inclusive, o Conselho Monetário Nacional reduzindo a meta inflacionária a partir de 2019, talvez para 4%, exatamente por contar com o comportamento favorável da inflação, em um prazo mais longo. Houve uma mudança nesse sentido, que tomara que dê condições de o Banco Central continuar reduzindo para valer a taxa básica de juros, para que isso possa ter uma influência efetiva sobre o andamento da economia, sobre as condições do crédito, de modo geral. Obrigado.